Esse Jesus é maravilhoso Pode vir o que vier, não vou Abandonar a minha fé, eu sou Escolhido pra ser vaso, purificado Renovado pelo sangue lá da cruz Pode vir o que vier, não vou Abandonar a minha fé, eu sou Escolhido pra ser vaso, purificado Renovado pelo sangue lá da cruz Renovado pelo sangue lá da cruz